O Internacional é recebido com festa em Bagé para o confronto diante do Guarani e a expectativa dos colorados é, claro, manter a primeira posição na classificação geral do Campeonato Gaúcho. Enquanto isso, uma ausência, uma possibilidade, inclusive, de surpresas na escalação de Eduardo Cudê e o Internacional conhece não apenas o adversário da Copa do Brasil, mas tem um apoio a dar a um jogador do grupo fora do campo. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo, não no CT do Parque Gigante nem no Beira-Rio, né? Mas aqui em Bagé. Olha, Tchê, uma caminhada um tanto longa até chegar aqui, mas a recepção colorada, o atendimento das pessoas como um todo aqui na cidade, o, olha, o contato com o torcedor é bacana demais, tá? Quero fazer o seguinte, quero te fazer um convite, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal, principalmente se tu é da região aqui de Bagé, a gente já conversou por aqui, então deixa nos comentários, inclusive, tá? E aí eu dou o like para vocês porque ontem foi muito bacana esse nosso encontro por aqui, as conversas que nós tivemos. É tanta gente, cara, que às vezes a gente não consegue lembrar o nome de todo mundo, né? Mas muito legal o que a gente conseguiu fazer ontem à noite, beleza? Não te esquece que a KTO é a minha parceira aqui do canal. Se tem Internacional, se tem Vozes do Gigante, se tem Alexandre Ernest e Lucas Collar, tem KTO, beleza? KTO te dá 20% de freebet no primeiro depósito a partir do cupom ERNEST, beleza? Gente, vamos falar um pouco da chegada do Internacional. A chegada foi absurda, tá? Eu vou botar algumas imagens enquanto estou falando, porque assim, ontem conversando com as autoridades que estavam aqui, né? Brigada Militar, EPTC e tal, tem a possibilidade de ter ultrapassado os mil colorados. Tinha muita gente, muita gente, tá? Mas certamente eram milhares, porque a torcida, ela não estava só ao redor da entrada do estádio, ela estava também nas praças, nas ruas, ali nas ruas paralelas ao hotel em que o Internacional está. Inclusive até o nome é Obino, né? É até uma referência ao rival. E aqui tem muita coisa curiosa, né, cara? Porque assim, tem o Guarani e tem o Bagé, né? Tem dois times aqui na cidade. Então, estavam me explicando o seguinte, que quase sempre quem torce para o Guarani, torce para o Internacional. Por quê? Porque o outro time é o Grêmio Esportivo Bagé. Então tem até a rivalidade Grenal também aqui na cidade, né? Então é muito engraçado e até peculiar, né, essa questão. O Inter, que vai ter, óbvio, né, a festa da torcida ao longo de todo dia, mas as lojas e estabelecimentos comerciais vão fechar às seis da tarde, porque o jogo é seis e meia, e aí dá tempo para todo mundo estar no estádio, para todo mundo conseguir chegar tranquilo e assistir ao jogo. Porque esse horário até foi bastante, vamos dizer assim, não foi muito legal, né, esse horário do jogo, não só para a atividade do futebol, porque a previsão do tempo aqui é 30 graus na hora do jogo, imagina a sensação térmica, tá? E também pela questão, óbvio, né, da cidade conseguir se movimentar. Todo mundo queria um horário mais tarde, mas aí também tem a questão dos refletores, a iluminação não é das melhores, então também é um dos motivos, tá? Bom, tem na delegação do Internacional a ausência do Bruno Henrique, que fica em Porto Alegre, assim como lá em Ijuí, né, contra o São Luís, o Ener Valência ficou em Porto Alegre fazendo reforço. Então, Bruno Henrique com fadiga muscular, fazendo um trabalho mais especial, não só para a questão da musculatura, mas também para a questão física, fica em Porto Alegre, e aí tem uma possibilidade até de novidade, tá? Uma possibilidade de novidade aqui na escalação que o Eduardo Cudê pode levar a campo, que é o Luca no ataque e o Hugo Malho na cabeça da área, junto do Gabriel Mercado como defensor, e o Rômulo jogando de lateral direito, tá? Um zoom, um zoom que corre por aqui, tá? Antony no gol, Rômulo, Hugo Malho, o Robert Renan, tá? E o Depena, não era o Gabriel Mercado, eu errei, com o Gabriel Volante, abrindo o meio campo, campanharo, Iohan Gabriel Barros, e aí no ataque o Pedro Henrique e o Luca. Bom, os jogadores estão todos aqui, né? Enervalência, Arangues, Alan Patrick, os jogadores titulares, Wanderson, né? Estão todos aqui. Tem possibilidade de entrar no decorrer da partida? Claro que tem, né? Mas a tendência é que jogue esse time mais descaracterizado. Já tinha falado pra vocês em outros conteúdos, né? O Inter, em Porto Alegre, vai completinho, vai jogar com tudo. No interior, vai rodar um pouco do grupo, até pra todo mundo ganhar o ritmo de competição. O Inter, inclusive, que conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. A gente vai fazer, claro, né? Um especial sobre o Asa de Arapiraca, das Alagoas, né? Iremos ao Nordeste, tá? Pra cobrir o Internacional, pra acompanhar o Internacional, mas em outro momento, beleza? Expectativa. 21 ou 28 de fevereiro. Mas aí a gente tem que se ligar, porque se for 21 é antes do Grenal, se for 28 após o Grenal. O Inter tem a possibilidade de jogar pelo empate, o empate classifica o Inter, e uma vitória também classifica o Inter. O Asa de Arapiraca só passaria pra segunda fase se vencer o seu jogo. Então, não tem nenhuma possibilidade que o Internacional, então, não tem pênaltis, se não tiver vitória, o Inter passa, e aí tá tudo certo. Mas vamos combinar, né, gente? A obrigação colorada é fazer, sim, os três pontos, a vitória, e já começar a mostrar a que veio na competição de mata-matas aí do Brasil, beleza? Tá, e aí agora tem uma questão importante que a gente tem que falar sobre o Hugo Malho, tá? Porque o Hugo Malho, na época que eu jogava no Celta, ele teve uma acusação de abuso sexual. E aí essa acusação, ela vai pra mais um julgamento no dia 11 de julho, em Barcelona, em que ele deve se defender mais uma vez. Eu digo por que mais uma vez. O vídeo tá aqui do lado, tá? No jogo contra o Espanhol, em 2019, ele é acusado de ter colocado a mão por dentro da roupa da mascote do Espanhol. Ele já venceu na primeira instância. O staff do jogador, inclusive, diz que ele vai vencer de novo, que tá tudo certo, que tá tudo, vamos dizer assim, organizado e muito bem defendido. O Inter, inclusive, diz que o jogador, ele não só negou, mas que ele, Inter, confia plenamente no relato do atleta. Então, assim, tem todo um trâmite agora que tem que seguir. Eu vi várias pessoas nas redes sociais julgando, não só o jogador, mas julgando a atitude do Inter. Assim, o Inter, neste momento, como até pelo fato de ele já ter ganho em primeira instância, não vai escantear o jogador, não vai botar o jogador à margem para resolver esses problemas e tudo mais, até porque, como eu disse, já ganhou na primeira instância, já houve um julgamento, já se sabia do fato antes de agora, que agora que se tornou público por conta de uma reportagem do jornal lá na Espanha. Ok? Então, é óbvio que a gente vai ficar em cima, é óbvio que a gente não está dizendo que o jogador do Inter é culpado, muito menos de que houve alguma armação ou que a denúncia não é correta. A gente só está falando que a justiça tem que ver isso e, óbvio, eu trago para vocês aqui nos conteúdos o próprio Voz do Gigante também como um todo. Beleza? Se você chegou até aqui, cara, eu te agradeço demais. E a gente vai falando do Internacional ao longo de todo o dia porque daqui de Bajete trago o bastidor, daqui a pouco a gente consegue algum off aqui no hotel. Então, ó, te inscreve, ativa a notificação, não te esquece, deixa teu like também e compartilha para o maior número de colorados possível. Valeu? Um forte abraço. Tchau! 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 Tchau!